Oi galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo Bancada! Aqui no meu canal, olha, hoje eu... Senta aí, galera, deixa eu falar com a galera aqui. Gente, hoje eu e a minha irmã vamos ficar 24 horas aqui na banheira! Vai começar a dançar já? Mostra para a galera você dançando. Nossa, que beleza! Não, não pode, senta aqui que a gente vai conversar. Presta atenção! Não podemos ligar a banheira para sair água, senão vai molhar tudo a nossa roupa. E depois, como que a gente vai dormir à noite? Fala para a galera! E daí a gente vai trocar outra blusa, né? Não, a gente não pode mais sair daqui e pegar nada. A única coisa é que a produção vai dar comida para a gente. Três vezes! Três vezes! É, na nome, água, né? Bom, eu não sei, Laira. A produção que vai decidir. Ó, tem um arcoberto. Pode se cobrir, está meio frio hoje. Vou abrir seu pé. Isso! Não, não vai dormir agora que está de manhã. Ô, Laira! Oi! O que que a gente vai comer, será? A produção, ela que manda. Ah, e a dola, gente? Toma xixi que a gente vai ter depois. A gente não vai sair. Ó, não pode fazer xixi no meu pé, viu? Não pode! Pode ir sentando aí. Não, não, não faz isso não. Ó, produção. Oi! Vai lá. Cuidado. Vai lá buscar o nosso café da manhã já. Vocês não vão comer muita coisa hoje não. Só bolacha. Só bolacha? Sim! Produção, eu não gosto dessa. Você gosta? Ah, acho que eu gosto. Ah, nossa. Vamos comer, vai. É, produção, produção, você é muito chata, hein? Olha, vamos pedir um Yakuti para a gente beber. Será que a produção vai dar? Pede aí para ela, com a produção. Não, você vai dar uma coisa para nós? Você me chamou nixota? Não. Você é legal, produção. Eu vou pegar a produção. Pega lá, produção. Tá bom, eu vou lá pegar. Yakuti. Isso, vai lá pegar na cozinha, produção. Tá, seu Yakuti. Aê, Láia. Vem aqui comigo, vem aqui do meu lado. Fica em pé, para você tomar. Ah, eu vou comer café também, né, gente? Você vai comer uma? Vai, come uma aí. Ó, não tem copo? Não, no bico. Ah. Tá pedindo demais. Nossa, Láia, toca. Experimenta aí. Dá? Deixa eu derrubar, gente. Não vou pegar outra coberta, não. Tá bom? Gente, essa é a nossa vida hoje. Vamos ter que comer aqui, dormir aqui e um monte de coisa. Láia, eu tô enjoada de ficar aqui, galera. Tá bem, tô. Cuidado. Ah, deixa eu pegar aqui, vai. Você não tá conseguindo pegar. Vamos comer. Vamos comer. Cuidado, derrubar aqui, senão a gente vai dormir na sujeira. Põe tudo na boca. Hum, muito bom. Hum, muito bom, Láia. Vamos falar com a produção, pegar alguma coisa para a gente brincar? Sim. Fala lá para ela. Hum, é uma bagunça para você brincar com a minha cama. Pega lá um brinquedo bem legal. Bem legal, não sei eu não. Então, eu trouxe para vocês uma boneca. Nossa, olha a roupa dela. Eu troquei ela. Você trocou ela? Eu troquei ela de blusa. Que linda, né? Gente, olha, você gostou dela. Ué, vê se tá aí. Cadê o chocalho, o brinquedo? Olha lá, pega lá para mim, Láia. Ai, meu Deus. Cuidado não cair. Isso, pega aí. Que medo. Vai, dá aqui para mim. Vem cá, vem cá. Uh, Gê. Ai, meu Deus. Cuidado, vai. Dá a mamadeira para ela, Láia. Não, pode dar. Aqui, ó, tá chorando muito. Dá a mamadeira. Ai, que bonitinha. Tomando tudo, leite. Tomou. Ó, mostra para a gente, lá. Olha, gente. Ah, tá aqui aí. Ó, agora para brincar, ó. Uh, neném. Deixa eu brincar com ela. Eu brinco. Eu brinco. Eu brinco. Eu brinco. Ah, então eu não vou. Vou esconder. Ela vai dormir comigo, Láia. Ah, deixa eu ir. Ah, não. Você não vai. O que é isso? Não é hora de dormir, não. É de dia. Tá de dia. É de dia. É de dia. Não é você. É a neném que vai dormir. Não. Tá, neném. Deixa eu... Não, tá. Sai daqui. Produção. Oi. Tô, leva essa boneca. Tá bom, Chet. Vocês estão brigando demais. Eu não vou trazer mais nada para vocês brincar. Acabou. O brinquedo, olha lá. A produção levou embora. Chapa. Você que é chapa? Você que é. Hora do almoço. O que é isso, Laira? Não, não. E como vamos comer? Não sei. Ah, mas vamos comer já puro. Vamos comer puro? Fala para a galera. Não, a gente vai comer puro. Credo. Ô, produção, por que você não esquentou na panela? Se fizer, se quiser fazer alguma coisa, eu tenho uma aguinha para vocês. E eu acho com água, Laira. Ah, mãe. Oi, mãe. Porque é para nós comer. Ah, então vamos comer puro. Se você quiser cozinhar, é só você ligar a água dessa lá. Fica quieta, vai. Fica quieta, produção. Vai, vamos virar aqui. Olha o nosso almoço, miojo. Hum. Boa. É, vai doer o dente, eu acho. Nossa. Que gostoso, gente. É bom. É bom, olha isso, galera. Hum. Para de reclamar, gente. Estou sendo boazinha ainda de trazer para vocês. Ai, não quero mais. Eu não vou almoçar hoje, Laira. Não, eu acho que eu vou engole. Ah, não, eu gosto não. Engole, vai. Vamos lá. Vai. Vou beber água para empurrar. Hum. Gente, eu sou muito fresca. Ah, fica quieta, produção. Você que deu o miojo puro. Hum. Oi, Lissa. Oi. Vocês acham que eu estou sendo malvada com vocês? Sim. Sim. Então toma esses três chocolates. Ai, três chocolates. Ué. Pode jogar o meu olho, a produção. Pode jogar o seu olho? Ah. Pode jogar o meu olho. Pode jogar o meu olho. Olha, nossa. Mas, produção. Hum. Não sei o que eu quero. Devolve então para mim. Morango. Vamos? Vamos. Você come um pedaço. Eu como um pedaço e você come um pedaço. Espera aí. Come primeiro. Morde. Hum. Tá bom? Hum. Muito bom, produção. Gostou? Cuidado plástico. Hum. Bom? Agora eu não sou mais chata, né? Você é legal. Hum. É legal. Vou deixar aqui, ó. Para depois. Laira, Laira. Já está ficando noite, Laira. Está com noite. Gente, vamos ver como que vamos dormir, né, Laira? Sim. Como será que a gente vai dormir? Não sei, Laira. Não sei. Ah, fica quieta, chata. Galera, já voltamos. Vamos esperar agora escurecer, né? Sim. Galera, escureceu. O Laira. Oi. Ó, está na hora de dormir. Ah, está na hora de dormir. Mas já cresceu, né, Laira? Isso. Como que a gente vai fazer? Ó, tem um travesseiro aqui. Espera aí, gente. Ó, dá para mim por aqui, ó. E a Laira deitar de um canto para cá e eu vou deitar aí. Espera aí, Laira. Levanta primeiro eu. Vai ali no canto. Perto da galera. Fica aí. Gente, ó. Eu vou fazer o que, galera? Vou levantar. Ui. Cuidado. Espera aí, Laira. E eu vou deitar aqui, gente. Você vai deitar no meu travesseiro? Ó, você vai. Vem aqui, Laira, acho que cabe em você. Meu Deus do céu. Olha para a galera. Deita olhando para a galera. Se cobre. Ai, meu Deus. O que é isso, gente? Boa noite, galera. Boa noite, galera. Esse foi o vídeo. Dê muito. Like. Uh, vamos dormir. Vamos.